A Câmara dos Deputados discute às pressas uma proposta de emenda à Constituição que dificulta a prisão de parlamentares. Foi a urgência em dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal pela prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. Hoje os parlamentares têm imunidade e só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Com a mudança, a prisão em flagrante tem que estar relacionada a crime inafiançável previsto na Constituição Federal, incluindo racismo, tortura e terrorismo. Olha, qualquer medida que atinja o mandato do parlamentar não poderá ser tomada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Só se tornará efetiva depois de confirmada pelo plenário, ou seja, por todos os ministros do STF. E apenas o Supremo poderá fazer busca e apreensão que tenha senador ou deputado como alvo, que forem cumpridas nas dependências da Câmara, do Senado e também nas residências dos parlamentares. Tudo isso para evitar as operações da Polícia Federal que a gente viu aqui algumas vezes nos corredores do Congresso. E hoje de manhã o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre a PEC da imunidade. O Congresso Nacional, ele vota matérias aqui contra organizações criminosas, contra grupos de interesses econômicos muito fortes. E o parlamentar precisa sim ter a imunidade parlamentar com relação ao voto e voz preservados. O que exceder a isso não estava claro o seu rito. E para muitos partidos, e é preciso que o Congresso faça essa autocrítica, o Congresso erra quando não se posiciona e quando não esclarece os fatos como eles verdadeiramente o são. E ontem o que estava sendo discutido na imprensa, com todo o respeito, com todas as variáveis, não condiz com a realidade do princípio que nós queremos estabelecer. Esta presidência não é dona da Câmara, não é o presidente da Câmara, é a Câmara que tem um presidente que vai trazer, diferente de outra gestão, todos os temas para discussão.